Diário de Santa Faustina Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia vamos meditar o parágrafo 1057 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos diz Santa Faustina Até hoje, Jesus me dava a conhecer e a pressentir essa graça. Agora, porém, Ele me concedeu. Eu não ousaria nem sonhar com essa graça. O meu coração encontra-se como quem é em contínuo êxtase. Embora exteriormente, nada perturbe a convivência com o próximo e na solução de diversos assuntos. Nada pode interromper o meu êxtase. E ninguém consegue adivinhá-lo, visto que Ele pedi que se dignasse a defender-me do olhar humano. E com essa graça penetrou na minha alma todo um mar de luz do conhecimento de Deus e de mim mesma. Fico toda dominada pelo espanto e levada com que um novo êxtase. Por Deus, se ter dignado abaixar-se a mim, tão pequenina. Rezemos Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.